olá tudo bem tudo bem com vocês então pois é estou de cama né é difícil né complicado dessa vez eu estou doente estou com influência é pra quem não conhece com esse nome é a gripe a gripe suína que é a mesma coisa então o meu medo era esse né pegar essa gripe que essa gripe aí derruba né derruba bem né então é tô com amigalite também né tá bem inflamadão é eu peguei essas duas coisas né então antes de ontem eu fiz um motivo pequeno pra vocês né da blusinha lá aí chegou à noite e começou a febre né é 37 38 39 40 e foi bem complicado aí ontem 9 de manhã a gente tinha pedido por um amigo levar a gente pro médico lá aí eu fui já foi medicada e tudo mais né então graças a deus eu já deu certo a febre tá baixando né tá baixando e só que ainda a gente sente um mal estar né é tontura as articulações do corpo inteiro dói 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 muito né muito 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 mesmo dói até ali os dedinho do pé nossa meu deus é horrível você não pode movimentar muito que começa a doer né dependendo da posição que você fica também né dói pra caramba então você tem que deitar ficar numa posição boa e não se mexer mais né se não começa a doer de novo né então eu tô preocupada com os recadinhos que o pessoal tá deixando um recadinho e eu não vou poder responder agora porque além da tontura ainda tem a dor né na minha mão né das articulações eu fico preocupada em responder e eu falo e agora como é que eu vou responder tá doendo tanto minha mão e então eu tenho que esperar eu melhorar espero que elas vejam esse vídeo né espero mesmo realmente que elas vejam esse vídeo porque tem muita gente que falar não é nada de crochê então não vou ver aí aí perde muita coisa né e é como é que fala me dá um branco nossa aí eu fico preocupada nem querer responder e responder e eu não consigo né então era mais essa é a minha maior preocupação né é responder os recadinhos sendo que eu não posso e aí como é que eu faço né então o jeito é esperar né um pouquinho melhorando assim que eu melhorar começar a melhorar né pelo menos eu já começo a responder tá e pode deixar recadinho sim né é só quer dizer não pode ter peça né de querer o retorno logo né tá bom mas assim que eu tiver melhor eu já começo a responder tá bom então é isso uma ótima semana pra vocês fica com tá bom então é isso uma ótima semana pra vocês fica com Deus e até beijos